Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário, Universidade Federal do Maranhão. Hoje nós vamos abordar o seguinte assunto, abordagem das patologias da tireoide na atenção primária em saúde. Esta é a primeira aula que será desenvolvida sobre esse assunto e nela nós abordaremos as disfunções hormonais da glândula tireoide. Teremos próximas aulas que falarão sobre as disfunções na anatomia da glândula tireoide. Então, essa aula vai falar desta glândula que é formada por dois lobos, uma à direita e uma à esquerda, e pelo ístimo e que situa-se na região cervical anterior à traqueia e abaixo da varíndia. A glândula tireoide ou tireoide tem esse nome porque ela tem o formato de escudo e possui cerca de 20 a 25 gramas. Qualquer alteração no tamanho da glândula é chamada de bóssio. Então, nós temos pacientes com nódulas, eles têm bóssios nodulares. Pacientes com aumento difuso da glândula, pacientes têm bóssio difuso. Essa glândula ainda é muito importante porque ela vai sintetizar dois hormônios, T4 e T3. E as alterações na síntese desses hormônios causam duas doenças, o hipertiroidismo e o hipotiroidismo, que serão o tema da nossa aula. Então, nos próximos minutos, nós vamos nos dispor a responder as seguintes questões. O que é o hipotiroidismo? Quando suspeitar desta doença? Como diagnosticá-la? Como tratá-la? E quando encaminhar o paciente com hipotiroidismo para um hospital de referência? Nós também falaremos sobre o que é o hipotiroidismo, quando suspeitar, como deve ser diagnosticado, qual o tratamento dessa doença e quando o paciente deve ser encaminhado da atenção básica para um outro serviço. Iniciando então as discussões, o que significa o hipotiroidismo? O hipotiroidismo é uma síndrome clínica, um conjunto de sinais e sintomas resultante de deficiente produção ou ação de T4 e T3, consequentemente com uma redução do metabolismo. As manifestações clínicas são altamente variáveis conforme a idade do paciente, conforme a duração da doença, conforme a gravidade da deficiência desse hormônio, você vai ter as manifestações clínicas que é um espectro muito amplo. As manifestações mais marcantes são astenia, sonolência, pele seca, voz arrastada, reflexos profundos diminuídos, edema facial, paciente com anemia e bradicardia. E um aspecto muito importante para suspeitar o hipotiroidismo é a intolerância ao frio. Em casos eventuais, o paciente pode se apresentar com parestesias, formigamentos nos braços e nas pernas e diminuição do apetite. Além disso, o hipotiroidismo deve ser suspeitado em condições que você está avaliando pacientes com colesterol alto ou com triglicérides alterados, na avaliação de alterações de enzimas hepáticas e de enzima muscular, como a CPK, avaliação do paciente com mialgia e artralgia, mulheres com irregularidade menstrual, infertilidade ou queixa de libido reduzida, e homens também com libido reduzida ou disfunção herética. O que deve estar bem claro para nós, médicos, profissionais de saúde, que atendemos esses pacientes, é que não é obrigatório o paciente ter todo esse quadro. Mas, diante dessa queixa, o diagnóstico deve ser suspeitado. Então, nós também devemos suspeitar do hipotiroidismo em pacientes com cerfaleia, tortura, alteração do humor, fala lentificada, pacientes com bradicardia, paciente que tem um quadro de CC e que de repente piora ou tem um diagnóstico recente de CC e na avaliação de constipação. Certo? Quais são os fatores de risco para o hipotiroidismo? Pacientes mais velhos, acima de 60 anos, pacientes do sexo feminino, pacientes com alteração do volume da tireoide, seja um aumento difuso ou um nódulo, pacientes com histórico familiar, histórias de radioterapia de cabeça e pescoço, outras doenças autoimunas ou doenças autoimunas da tireoide, uso de medicações que alteram a síntese dos hormônios tiroidianos, como amildarona, lítio, tionamidas, alfa-entéferon e pacientes que vivem em regiões com carência de iodo, síndrome de Down ou síndrome de Down. É muito importante esses fatores de risco serem lembrados na consulta clínica desse paciente. Então, diante de um paciente com suspeita de hipotiroidismo, não esqueçam de perguntar, tem outra doença autoimune associada, como nitinigo ou artrite reumatóide? Tem história familiar de doença de antiproide? Está usando alguma medicação? De repente, o paciente começou a usar amildarona, de repente, é um paciente usando lítio para transtorno do humor. Então, isso tudo deve ser avaliado. O diagnóstico do hipotiroidismo deve ser, para o diagnóstico do hipotiroidismo, nós devemos lembrar da fisiologia da tireóide. Então, lembrando que esses dois hormônios, T4 e T3, eles são sintetizados segundo o estimulado do hipotálamo, que libera o hormônio TNH, que estimula a hipófise a secretar o TSH, que, por sua vez, estimula a glândula tireóide a secretar o T4 e T3, que são os hormônios que agem nos tecidos periféricos. Logo, quando você tem uma queda do T4 e T3, como no hipotiroidismo, você vai ter um aumento da síntese do TSH. Então, entender isso é muito importante para o diagnóstico desta condição. Desse modo, o que é que nós temos? O paciente que tem a suspeita clínica do hipotiroidismo, ele deve ser avaliado com a dosagem de TSH e T4 livre, de modo que, quando você tem um T4 livre baixo e um TSH alto, você tem o hipotiroidismo primário, que é uma doença da glândula tireóide e que deve ser tratada. O paciente que tem um T4 livre baixo mais um TSH normal, ainda você tem o que a gente chama de hipotiroidismo subclínico, que algumas condições precisam ser tratadas e outras você deve apenas observar. E aquele paciente que tem a função tiroidiana baixa, alterada, T4 livre baixo, mas um TSH baixo, inapropriadamente normal ou apenas discretamente aumentado, você desconfia de um hipotiroidismo central, que é uma doença da hipófise e ou do hipotálogo. De modo que, o diagnóstico do hipotiroidismo, ele é feito a partir da dosagem de TSH e T4 livre em sangue periférico. Para dosar esses exames, o paciente não necessita de jejum e nós devemos saber o que é o normal, o que é o intervalo da normalidade. De maneira geral, o TSH é considerado normal, o TSH no intervalo de 0,45 a 4,5 e nós devemos lembrar que pacientes mais idosos tendem a ter níveis de TSH mais altos. O que isso quer dizer? Por exemplo, um paciente de 70 anos não está errado, ele tem um TSH de 5,5, certo? E isso é importante, a associação do exame laboratorial com o exame físico do paciente, porque você não pode apenas basear o diagnóstico no exame físico. Você tem que ter associação da clínica com o laboratório. Na suspeita de um caso de hipotiroidismo, devemos dosar TSH e T4 livre, confirmá-lo em dois a três meses. E diante da suspeita de doença autoimunia da tireoide, que é a doença de Hashimoto, principal causa do hipotiroidismo, você também deve ter dosagem do anti-TPO. A ultrassonografia, ela não é recomendada para o diagnóstico e seguimento dos pacientes com hipotiroidismo. O ultrassom deve ser realizado apenas em pacientes com exame físico alterado. E não existe diferença entre um ultrassom simples e uma ultrassonografia com o dobro, como essa finalidade, de avaliar a palpação da tireoide ao TSH. O tratamento do hipotiroidismo é feito com uma reposição hormonal. A levotiroxina, que é, na verdade, o T4, é a droga de escolha do tratamento do hipotiroidismo. O paciente deve ser reforçado a tomar a medicação da forma adequada, que é em jejum, meia hora antes do café da manhã com água, ou se, de repente, esqueceu de tomar a medicação logo que acordou, ele deve ficar em jejum por duas horas, tomar a medicação e só se alimentar depois de 30 minutos. E a dose é a seguinte. O hipotiroidismo, o FLYN, você vai tratar o paciente, calcular uma dose de 1,6 a 1,8 microgramas por quilo dia de peso corporal ideal. Na doença, subterrita, em geral, uma dose de 1,1 a 1,2 microgramas por quilo dia, que é algo em torno de 50 microgramas de levotiroxina. E um detalhe importante. A medicação existe em várias apresentações comerciais da levotiroxina. Não deve-se mudar de uma marca para outra, porque existe diferença de absorção entre as marcas. O objetivo da terapia é, então, normalizar os níveis de TSH, o TSH do paciente ficar naquele intervalo de 0,45 a 4,5, e, uma vez ajustando a dose ou iniciando o tratamento, o paciente deve ser reavaliado com exames laboratoriais em 6 a 1 semanas. Quando encaminhar o paciente com hipotiroidismo? Todo paciente com hipotiroidismo deve ser encaminhado da atenção básica para um hospital, para um centro de referência? Não. Apenas aqueles pacientes que você não consegue normalizar o TSH e o paciente está com uma dose muito alta de levotiroxina. Então, por exemplo, o paciente que está usando acima de 2 microgramas por quilo dia e, mesmo assim, segue com o TSH alto, você deve encaminhar esse paciente para avaliar outras doenças que podem estar comprometendo a absorção da levotiroxina. Prosseguindo, nós vamos falar agora sobre o hipertiroidismo. O hipertiroidismo, como o próprio nome diz, é um excesso dos hormônios tiroidianos. Então, a chileotoxicose é a síndrome clínica devido ao aumento dos hormônios tiroidianos, é o conjunto de sinais e sintomas. E o hipertiroidismo é quando esse aumento é por um aumento de síntese do hormônio tiroidiano pela glândula tireoide. Quando suspeitar, então, quais são as queixas? O que chama a atenção do exame físico desse paciente? O paciente que vai ter uma queixa de emagrecimento, o paciente com palpitações, o paciente com uma queixa de nervosismo, tremor, intolerância ao calor, o paciente sua muito, o paciente que tem um histórico de diarreia, uma alteração de comportamento, como depressão, ou comportamento mais agressivo, ansioso, muitas vezes que vem na consulta médica com uma queixa de insônia, homens com ginecomaxia, paciente que tem um aumento importante do colômbio cervical ou esoftalmia. E, diante desse quadro clínico, muitas vezes o paciente vem já com uma história prolongada, uma história de perda de peso, no exame físico, como mencionei, chama a atenção o esoftalmo, a pele quente, você pega a mão do paciente, a mão tá quente, úmida, o pulso está aumentado, o paciente muitas vezes tem uma miopatia proximal, então o paciente tem uma dificuldade de se levantar da cadeira, você apania tudo isso, você vai diagnosticar de que forma? Dosando também o TSH e T4 livre, você tem a suspeita clínica, você vai pedir esses dois exames, a cintilografia e o TRAB, eles podem ajudar a esclarecer a etiologia, porque a doença de Graves, que é o hipertiroidismo autoimune, ele é a causa mais frequente de hipertiroidismo, então cintilografia e TRAB, eles servem para esclarecer a etiologia, eles não servem para diagnóstico de hipertiroidismo, e também não devem atrasar o tratamento dessa condição, e o ultrassom, assim como no hipotiroidismo, só deve ser feito se a palpação for alterada. O tratamento, então, você confirma o diagnóstico, você vai iniciar o tratamento, tanto dos sintomas, quanto do excesso da síntese hormonal. Então, os pacientes que estão com muitos sintomas adrenésticos, nós vamos iniciar os beta-bloqueadores, em geral, uma dose de 40mg de 12 em 12 horas do propanolol, podendo chegar até 40mg de 6 em 6 horas, e o atenolol em torno de 25 a 50mg de 12. Se de repente você tem um paciente que tem um histórico de asma, de VOC, que não tolera usar o beta-bloqueador, o mesmo atenolol, qual a indicação? Você pode fazer o uso de um bloqueador de canal de cálcio, não de hidroperidin, como de utiazem e varapamim, certo? O tapazol é a droga antitireoidiana, a turtionamida, que ela vai diminuir a síntese do hormônio tiroidiano, certo? E você deve já iniciar na atenção básica, se é um paciente muito sintomático, os comprimidos têm 5 a 10mg, e se o T4 livre estiver acima de 1,5 do limite superior do normal, você inicia 5 a 10mg por dia, de 1,5 a 2 vezes, você tem 10 a 20mg, e acima de 2 vezes, você vai ter entre 20 e 30mg por dia. Quando encaminhar o paciente com hipertiroidismo, diferentemente do paciente com hipotiroidismo, o paciente com hiper, ele sempre deve ser encaminhado. Uma coisa importante, você deve sempre encaminhar esse paciente com um relatório médico, com informações sobre o exame físico do paciente, tempo de diagnóstico, história clínica dele, e sobre as medicações que ele está em uso. E uma coisa simples, mas que faz muita diferença, sempre orientar esse paciente a levar exames na consulta. Conclusões. As disfunções tiroidianas são comuns, muitas vezes as queixas são amplas, como nós vimos no quadro clínico do hipotiroidismo. Sempre lembrar do diagnóstico diferencial na avaliação, certo? Esclarecer para o paciente sempre que o tratamento da disfunção tiroidiana são condições crônicas que, portanto, necessitam de seguimento contínuo. Então, orientar o paciente que, iniciado o tratamento, ele vai se sentir melhor, mas que ele deve continuar tratando as condições, porque uma vez interrompendo o tratamento, os sintomas retornam. Muito obrigada, gostaria de agradecer o convite do Núdulo de Telesaúde do Maranhão, do H1. Legenda Adriana Zanotto